Iniciei o dia de trabalho hoje aqui na Horta do AgroNosso, pulverizando nossa roça. Pulverizei ela praticamente toda aqui, até o finalzão lá. Agora voltei aqui para o nosso repolho e vamos colher 60 cabeças. Nosso pedido de repolho de hoje é mais do que o de ontem. Então, sem perder tempo, vamos trabalhar. Cabeçona de repolho, essa está grande. Pesada. Vamos lá. Eu vejo as cabeças que estão grandes. E fechando ainda, me dá uma dó de arrancar. Pesada. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Colhidos aqui, 60 pés de repolho. Aí ontem colhi 50, 110. E é impressionante como diminui o volume, né? Tem bastante repolho aqui. Eu achei que não tinha tanto, mas tem sim. Vamos lá. Recebi uma ligação também. Agora um pedido de mais uma dúzia para a tardezinha. Então tem mais repolho para colher ainda. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronoss. Tamo junto sempre, hein? Vou ver agora, caçar o que fazer aqui. Olha aí. Se concretizando o que eu havia dito ontem. Vou tirar agora 20 dúzias de repolho. 240 cabeças de repolho. Eu creio que tenha, porque é como eu falei, né? Engana bastante. Eu achava que tinha pouco, mas tem bastante. E vai ter bastante trabalho. Vamos lá. Bem feliz. As primeiras quatro caixas. Já foi. Já foi. E aí Prontinho, 240 repolhos. Colhido, mais 60 de manhã, 300 repolhos a gente colheu hoje aqui na nossa roça. Agora a tarde o mineirinho veio aí para me dar uma mão, valeu hein menino, tamo junto, valeu gente. Olha, cansa aí mineiro. 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 Olha, cansa aí mineiro.